Música Fala rapaziada beleza Wolf aqui estarem vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje eu estou aqui com um vídeo meio diferente Nunca trouxe esse tipo de vídeo aqui para o canal E hoje eu estou aqui com a Bibi pela zunha Oi gente aqui é a Bibi Bibi pela zunha Fala Bibi pela zunha Bibi pela zunha E bom galerinha como vai funcionar esse minigame A gente vai ter várias look blocks Cadê as look blocks Bibi? Cadê as look blocks Bibi? Aqui as look blocks óbvio Aqui beleza Bom vamos ter várias look blocks para abrir Não vai ter tempo né nada do tipo E quem por exemplo vai ter que vir aqui para o meio Tá vendo essa brisinha aqui Bibi? Essa brisinha querida aqui ó Tô vendo Quem quebrar ela três vezes primeiro galera vai ganhar Mas não vai ser só tipo assim Ah quebrou, ganhou, acabou, é nós, tamo junto Não, 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 não Quem perder Bibi vai ter que tuitar alguma coisa Alguma coisa maligna para o outro Não, 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 a Bibi você vai perder Você tá ferrada aí Bibi, eu juro Você tá ferrada se você perder É, eu tô ligado Não, eu tô falando sério Se você perder você tá ferrada Bibi Prepara, tá bom? Mano, eu tô com medo Tá, escolhe uma cor pra você ficar Bom, eu escolho Laranja Então a rosinha é minha Quantos packs? Um pack de look block mesmo? Um packinhozinho, é Então vai Dá spawn point aí na sua ilha Game mode zero Spawn point Tá, prepara Bibi Que bagulho vai ser louco É Então vai, valendo Ih, eu vou começar já? Pera aí, Ider só O que você tá fazendo, fia? Eu tô fazendo uma mágica Que mágica? Mágica, fã O que você vai fazer? Ah, eu não tô no game mode Eu só queria sair voando aqui O que você vai fazer? Ah, que legal Oh, Bibi Você não prestativa uma vez na vida Bibi, eu comecei já Queria falar pra você não Ah, sério isso, mano? Ah, não Vou morrer Vou morrer Ah, mano Já morri, Bibi Bibi, eu já morri Vamos ver Nada Deixa eu abrir as minhas look blocks Uh Uh O que que ela ganhou já? O que que Ah 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 Ah, é um bob Um bob, um bob Oi, bob Oi, bob Oi, bob Chora Olha o choro, Bibi Isso tá parecendo choro Ah, mano Olha esse bob aqui, velho Sai, bob Sai, bob Sai, bob Ó Ó Ó Uh Uh Vale tudo, Alphão Vale, vale Ah, mano Eu tô até vendo a bebinha lá pelando Mano, daqui a pouco eu já vou lá Não, não O Bibi vai de leve Vai de leve aí, Bibi Vai de leve Mano Eu já sei Meu Deus, tem um ghast na minha ilha Meu Deus Pronto Muito obrigado, Alphão Uh Tietinha Uh Tietinha Consegui uma coisa boa 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 Ah, mano Uh Caraca, mano Que bob chato Coisa forte do caramba Chora pro bob, né, Bibi Chora pro bob, vai, Alphão Ah, mano Nossa, aqui já tá full dima Sério que você tá full dima já? É, Bibi Ah, mano Ah, mano Eu vou atacar Não, Bibi, vai de leve Vai de leve Vamos fazer um time aqui, Bibi Vai Eu e você contra todo mundo, vai Vai de leve, Bibi Nunca te pedi nada Opa Calma Nossa, tô pegando coisa boa aqui, Bibi Vai de leve Vai de leve, Bibi Tá Aqui Meu Eu tô bem? Bem, bem ou bem, 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 bem? Bem, 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 bem Bem, 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 bem Ah, não pode Mano, porra Mano, eu fui da dificuldade E eu me matei, Bibi Oh, meu Deus O quê? Peaceful Já decoloquei O que aconteceu? Ah, tinha que respawnar um outro aqui Bibi não tem sorte também, né? Já tem sim É É É uma sortuda, mano É uma sortuda Nem vou falar das minhas três daqui Poxa, que eu já peguei Ah, mano Você tá de sacanagem Que é minha cara, né? É sério? Pode ser sério Pode não ser Ah, então você é uma menina misteriosa Você é uma menina dos mistérios Eu sempre fui, né? Você é a menina dos mistérios por aí Aham Que Beleza, é Tá começando Tá começando a ficar favorável Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Nossa Chora Luxword aqui, Wolf Ah, mano Ah, Bibi, mano Você não sabe a barra, não? Bibi, me dá uma crafting table Nunca te pedi nada Mas tem que achar em tema na sua ilha Tem? Aham Ah, tem mesmo Então Bibi, você já sabe jogar esse joguinho? Não vale, meu Ah Primeira vez que eu jogo com Lucky Block É o choro, Bibi? Isso, tá parecendo choro É o choro? Sempre foi, né? Nunca foi O quê? Isso, tá parecendo choro, Bibi Tá terminando de abrir suas coisas aí? Tô, claro Quem tá com um pack a mais de trequinho já? De quê? De diamante Além do meu certo, eu tô com um pack de diamante Sério? Aham Tá favorável Tá tranquilo, Bibi? Uhum Ah, mano, eu tô mal mal aqui, mano Caraca, velho Você tá aparecendo sabe o quê? O que que tá aparecendo? Choro Sério? Uhum Ah, mano Não tô nem full de mãe ainda, né? Preciso dar uma noção Nossa, chora pra... Só sei, eu já quebrei uma vez que a Bibi falou Sério? Vou quebrar a segunda, Bibi Não, 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 não Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá 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 tranquilo Você não morreu? Ah, não Tá 2 a 0, hein, Bibi? Não tá, não Por quê? Porque eu deixo as regras Tá tranquilo Mano, eu tô errando o parkour muito fácil, velho Tá tranquilo Tá tranquilo aqui, Bibi Tá favorável aqui É, pra você, né, Alfonso? Ai, Bibi Tá, agora você vai começar Hum? Vai, agora você vai começar a morrer, vai Não Wolf Ah, Wolf Não tá favorável Tá aparecendo sabe o quê? Choro Choro Como diz o parkour? Tá aparecendo choro Tá, dificulte aqui, beleza Bebê, você não tem problema Eu jurava que você tava aqui no meio, Bibi Não, eu não tô Eu jurava que você tava aqui Ai, meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Não, sai Wolf, Wolf Mano, 3 anos pra chegar assim Meu Deus Choro pra minha espada, vai Choro pra minha espada Meu Deus, ela vai quebrar duas 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 Calma, 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 calma Será que você entra pra daqui, Wolf? Tá tranquilo Não tá favorável Não tá favorável Não, 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 não Chora pra minha obsidian Vai, Wolf Calma Tchau, bebê Ei, bebê, eu posso ganhar já ou não? Não Não? Não Cadê a obsidian? Você colocou de volta? Não Ela não spawnou de volta, bebê Calma Calma, tipo, ela vai Tá parecendo choro Ai, bebê Bebê, 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 bebê Aqui, tá Não tá favorável, Wolf Tá favorável demais Wolf, não tá favorável Você tá aqui no meio já de novo? Mano, aonde você tirou isso, velho? Não, 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 para Wolf Tá parecendo choro Eu tô bem triste, mano Tá parecendo choro Tá Tá parecendo choro, bebê Ah, mano Eu não consigo Não, eu tô bem triste Bibi Posso ganhar? Não Certeza? Sou Ah, mano Mano, eu não aguento Tá parecendo o quê? Choro O cara ainda tem Enderbill pra ajudar, velho Ai, bebê Você já abriu todos os Snoop Blocks? Não Por que que eu não abro meus Snoop Blocks, velho? Sai Sai daqui, Wolf Ah, Wolf, velho Nossa Tá parecendo o quê, bebê? Tô vendo que eu vou me ferrar hoje Um dia você brinca, bebê No outro você é o brinquedo Sabia, né? Tô bem triste Ó, Wolf Oi Tô pensando que é choro, hein? Ah, Wolf, você não tá na minha ilha Tá parecendo choro Ai, morri, 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 morri Morri, morri Time 70 Deixei a ilha da Bibi cheia de coisa É nóis Bibi, aprende a fazer um parkour com o pai, vai Tá cantando Enderbill, né? Não sei fazer parkour Ah, ela tá no meio Ela tá no meio Ela tá no meio Chora Chora pra mim Ela tá no meio Calma, 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 calma Chora pra mim Ah, não, velho Sai, sai Cadê? Ui, 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 ui Ó, o choro Ó, o choro Ó, o choro Chorou Chorou, 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 chorou Chorou, parou Ah, não, não, não Não, velho Não, Wolf, Wolf Não vale, Wolf Ih, Bibi Aí ela está Ai, quebra logo Está Chorou Chorou Chorou, chorou Chorou Acabou, Bibi Não, velho Estou bem triste Ah, mano Não consegui Citar o parkour Sabe o que está aparecendo Isso, Bibi? Choro Muito choro Ai, Bibi Você está preparado Para twittar O que eu vou falar Para você twittar? Não Sabe o que está aparecendo Isso, Bibi? Choro Choro Bom, galera Já abriu O meu Twitter aqui Bibi Sabe o que você vai twittar? Hum Vai twittar a seguinte frase Na XMA Ah, velho Na XMA Eu estou louca XMA Eu estou Pra dar uns pegas Ah, tá No arroba Que arroba? Porca IBR Ah, mano Cadê? 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 Estou louca Olha o choro Olha o choro Ah, mano Cadê o choro No timeline? Cadê o choro? Pra ver o pó aqui Pra dar uns pegas Uns pegas Olha o choro Vai Uns pegas Vai Não, uns pegas não Uns pegas Vai, Bibi Vai, Bibi Sem choro Está aparecendo choro Ah, mano Vai, Bibi Vou deixar 5 segundos no ar Não, não Tem que deixar até o vídeo sair, Bibi Tá Tá Cadê, Bibi? Cadê? 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 Meu Deus Eu twittei Ela que eu digo Eu twittei Ah 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 Mais 10 segundinhos Não, não Você vai deixar, Bibi Não, não Não, não Não, você vai deixar, Bibi Não vou não Sabe por quê? Por quê? Porque minha foto Tem twitter Hã? Porque minha avó Tem twitter Sério? É o quê? Galera Meu Deus Já tô com 50 curtidas Moleque Pra vocês printarem A vontade Beleza? Bom O meu twitter Da Bibi Da Bibi É Bibi Tato E o meu vai estar na descrição Então sigam a gente lá E também se inscrevam No canal do Bibi E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês têm achado E é nóis Bibi Olha o choro, viu? Olha o choro É isso aí Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau